Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, o seu professor de exatas e eu tenho a você o seguinte, hoje nós vamos começar um projeto novo aqui no canal que eu vou regravar todo o conteúdo da física para você. Essa é a primeira aula, a gente tem que começar pelo começo, claro, essa é a primeira aula, aula de velocidade média, cinemática, os conceitos iniciais e velocidade média. Eu vou, pessoal, percorrer todo o conteúdo, tá bom? Essa é a aula número 1 em que eu faço sempre uma discussão teórica, depois eu faço um grupo de exercício para vocês e eu faço live, pessoal, todos os dias às 18 horas. Então, toda segunda-feira às 18 horas eu faço live voltada para o Enem. Toda terça-feira às 18 horas eu faço uma live voltada para as escolas militares SPCEX, EFOM, AFA, EPICAR, né? A AFA, o Colégio Naval, a Escola Naval. E aí, galera, os outros dias da semana todos os dias às 18 horas eu vou fazer esse projeto novo para você. Eu vou regravar todas as aulas do canal. Por quê? Porque vai ficar com uma qualidade melhor de áudio, uma qualidade melhor de vídeo, não é? Quando eu comecei a gravar, eu gravava numa escola, nos primeiros vídeos eu coloquei uma musiquinha de fundo porque tinha muito barulho na rua e aí fica ruim, ficava a molecada brincando, bagunçando. Então, eu vou percorrer todo, todo o conteúdo para você com extrema qualidade, com extremo detalhe para você. Todas as aulas, sempre, eu faço ao vivo, né? Todas as aulas, mas quem está estudando depois de um tempo vai perceber que você nem consegue ver, você nem consegue perceber que é ao vivo porque eu sou muito focado, muito direcionado ao conteúdo. Então, comecei a primeira aula, eu tinha que falar isso melhor para você, tá? Então, seja muito bem-vindo, um projeto absurdamente completo e detalhado para vocês, ok? Muito bem, galera. Então, qual é o assunto da aula de hoje, Boarô? O assunto da aula de hoje é isso aí, gente. O assunto da aula de hoje é isso daí. É a velocidade média e os conceitos iniciais de cinemática. Tudo bem? Então, muito bem, vamos lá. Então, eu vou fazer a discussão cuidadosa dos conceitos iniciais. Conceitos iniciais. Muito bem, gente. Qual é o primeiro conceito importante que a gente tem que saber bem quando a gente começa a estudar a cinemática? É o conceito de ponto material, é a diferença entre ponto material e corpo extenso. Como é assim, professor? Calma. Ponto material e corpo extenso. O que é um ponto material e o que é um corpo extenso? Pessoal, primeira coisa. Aqui na cinemática, nós estudamos o movimento dos corpos sem nos preocuparmos com as causas. Como assim, Boarô? Nós vamos estudar o movimento dos corpos sem que a gente se preocupe com o que causou o movimento. Entendeu? Nós vamos dar o movimento de uma partícula, nós vamos dar o movimento de um carro na estrada, de um avião, da lua, gerando em torno da terra, da terra em torno do sol, não importa do que. Mas nós não estaremos preocupados com o que gerou aquele movimento. Num primeiro momento, não. Nós estudaremos depois com bastante cuidado quem foi que gerou o movimento na outra parte da matéria chamada dinâmica. Então, aqui é a cinemática. Aqui é um dos ramos da física cinemática. Então, primeira coisa importante que você tem que saber, nós vamos dar o movimento dos corpos. Vamos? Então, você tem que saber a diferença entre ponto material e corpo extenso. Gente, a diferença é muito simples. Eu gosto de usar como exemplo o seguinte. Imagine que você tenha um amigo seu, eu gosto sempre desse exemplo, um amigo seu que está vindo de carro, por exemplo, da cidade de São Paulo até Campinas, aqui no estado de São Paulo, onde eu moro. A pessoa está vindo de carro, aí tem uma pessoa junto com ela, aí eles estão demorando, você liga, aí o carona que está com ele atende, aí você fala, poxa, mas onde é que vocês estão? Vocês estão demorando para chegar. Ele fala assim, ah, eu estou aqui no quilômetro 40, por exemplo, da rodovia dos Bandeirantes. Você fala, ah, está indo 40 ainda, são 100 quilômetros, vai demorar um pouquinho e tal. Beleza. Veja só, para você, no momento dessa informação, faz diferença se ele está vindo em um carro pequeno, de porte pequeno, médio ou grande? Faz diferença se ele está vindo em um carro popular? Não faz diferença. Você concorda comigo? Por quê? Porque se você olhar no mapa, por exemplo, como ele está se deslocando, você vai ver que é um pontinho que está se deslocando ali no mapa. Então, toda vez que você puder reduzir o movimento de um corpo a um pontinho, nós chamamos isso de ponto material. Porém, quando esse carro chegar à sua casa, o cara vai colocar o carro na garagem da sua casa, aí vai fazer diferença o carro que ele está vindo, claro, não vai? Não é verdade? Ah, então veja só, aí, gente, são situações de corpo extenso. Aí o corpo é um corpo extenso, ele é grande, ele vai ter que se movimentar ali. Outro exemplo. Outro exemplo de corpo extenso. Quando você está estudando, por exemplo, o movimento de um trem. Imagina que você tem um trem que vai sair lá do Rio Grande do Sul e vai levar carga até o Rio de Janeiro, por exemplo, como acontece. Veja só, o cara que controla, a empresa que controla, a empresa de segurança que controla o deslocamento do trem, quando ele olha o deslocamento do trem, ele vai ver um pontinho no mapa. Não importa o tamanho daquele trem. Não importa se tem 10, 20, 30 ou 50 vagões. Você concorda comigo? No entanto, na hora que ele for chegar até um certo ponto para poder entregar a sua carga, aí faz diferença no tamanho dele, claro. Quando ele vai atravessar um túnel, faz diferença no tamanho dele. Quando ele vai atravessar uma ponte, faz diferença no tamanho dele. Então, nessa situação, nós tratamos como um corpo extenso. Entendeu? Essa é a diferença entre ponto material e corpo extenso. Depende do que? Ora, depende da abordagem que você está fazendo em cada exercício. Então, o mesmo corpo pode ser considerado um corpo extenso ou um ponto material, dependendo da situação. Tudo bem? O próximo passo, o que eu vou discutir com você, é o referencial, referencial, referencial e repouso e movimento. Referencial, repouso e movimento. Como assim, Boarô? Gente, movimentou. Pessoal, nós estamos falando aqui de cinemática. Essa é a aula número 1 de cinemática, não é, professor Boarô? Exatamente, repouso e movimento. Essa é a aula número 1 de cinemática. Então, nós vamos estudar o movimento dos corpos. Então, gente, uma coisa muito importante é chamada de referencial. Por quê? Porque um corpo pode estar em repouso ou em movimento, dependendo do referencial. O grande exemplo que a gente gosta de usar é o exemplo aqui. Por exemplo, um ônibus. Imagine que você tem um ônibus e nesse ônibus, pessoal, você tenha dois passageiros. Ó, tem um ônibus aqui. Esse ônibus está trafegando aqui, ó, com dois passageiros lá dentro. Tá? Aqui e aqui. Tá? Uma menininha aqui e o rapazinho na frente. Muito bem, esse ônibus está vindo pra cá, por exemplo. Ó. Bom, todo mundo já passou por uma situação de você estar se deslocando dentro de um ônibus, por exemplo, e uma pessoa que está aqui do lado de fora. Ó, uma pessoa que está aqui do lado de fora. E aí, galera, a questão do referencial. Eu pergunto pra você, por exemplo, Aquele menino, né, esse menino que está dentro do ônibus, ele está necessariamente se deslocando? Se eu falar pra você, aquele menino que está dentro do ônibus, o ônibus está se deslocando numa via, ele está necessariamente em movimento? Não. Então, a resposta disso é sempre um depende. Depende, né, professor? Exatamente depende. Depende do quê? Depende do que nós chamamos de referencial. O referencial, pessoal, eu posso adotar um referencial junto aqui, ó. Eixo XY aqui, ó. Por exemplo, XY. O referencial junto às pessoas que estão dentro do ônibus. E eu posso adotar um outro referencial aqui fora. Que é onde está o menininho. Então, aqui, por exemplo, XY. Aqui, XY, por exemplo. Então, veja só. Se eu disser a você que pra pessoa que está do lado de fora, quem está lá dentro do ônibus está em movimento, não está errado. No entanto, a outra pessoa que está lá dentro do ônibus, a menininha, por exemplo, que está vendo o menino junto, indo junto com ela, ela vai falar que ele está em repouso. Logo, o conceito de repouso e movimento são conceitos ditos o quê, galera? São conceitos ditos relativos. Não existe, pessoal, não existe nada no universo que esteja absolutamente em repouso ou absolutamente em movimento. Estará em repouso ou em movimento dependendo da sua referência adotada. Lembre-se sempre disso, gente. Essa é uma questão conceitual que o pessoal gosta de cobrar de vocês. Isso costuma cair nas provas, tá? Nos vestibulares, na prova da sua escola. Isso costuma cair bastante para vocês. Muito bem. Então, falei pra você de ponto material, falei de corpo extenso, falei de referencial, repouso e movimento. Agora, eu vou falar pra você do quê? De trajetória. O próximo tópico desses conceitos iniciais, da nossa primeira aula de cinemática, é a trajetória. O que é isso, Boarô? Trajetória. O que é isso, Boarô? Gente, muito tranquilo. Trajetória nada mais é do que o conjunto dos pontos, o conjunto dos pontos que um corpo vai ocupar com o passar do tempo. Isso é trajetória. Por exemplo, se eu tenho uma borboleta, essa borboleta está voando aqui, se fosse possível tirar uma sequência de fotos do movimento dela, sai desse ponto e vem até esse ponto, essa linha que ela ocupou aqui no espaço é o que nós chamamos de trajetória. Tá bom? Por exemplo, quando eu solto um objeto, imagina que eu pego a tampinha da minha caneta aqui e eu solto a tampinha da minha caneta. Ela executou um movimento vertical aqui. e ela teve uma trajetória. Seria a sequência de fotos que ela fez aqui para cair. Entendeu? Ah, então olha só que interessante. É importante você perceber que da mesma forma que repouso e movimento são conceitos relativos, pessoal, a trajetória também é um conceito relativo. Tá bom? Por que, Boarô? Porque depende do referencial. Imagine que uma pessoa esteja voando, por exemplo, no avião e aí ela solta alguma coisa. Imagina um avião que está voando e solta alguma coisa. Ó, se algum objeto é lançado de um avião, pessoal, esse objeto vai executar para um observador que está aqui na Terra, ela vai executar um arco de parábola, não é? Deixa eu apagar aqui porque ficou um pouco feio, deixa eu fazer melhor. Mas a ideia é essa, não é? Ele não vai ser um arco de parábola aqui, Boarô? Vai. Então, ó, para quem está, para quem está no solo. Porém, para quem está no avião, vamos imaginar que o avião esteja se deslocando, pessoal, e para esse entendimento nós vamos praticamente desprezar o atrito sobre o objeto, tudo bem? Então, ó, o avião está vindo aqui, aí ele solta o objeto. Ao soltar o objeto, o objeto vai indo junto com o avião. Por quê? Porque esse objeto ele tem velocidade. De novo, de novo, eu vou desprezar o atrito sobre o objeto para poder entender esse movimento. Então, ele está vindo aqui, soltou, ele vai cair, vai cair, ó. Então, gente, para quem está fora, faz esse movimento aqui, não é? Só que para quem está dentro do avião, se porventura ele olhar o objeto caindo, ele vai ver esse objeto caindo assim, ó. Porque ele está indo junto. Ah, então, olha que interessante, é, como eu disse a você, o conceito de repouso, movimento e o conceito de trajetória são conceitos relativos. Tá, gente? Dependem do referencial. Tudo bem? Bom, o próximo tópico que eu vou fazer aqui para você é espaço e variação de espaço. Então, vou fazer aqui para você espaço e variação de espaço. Gente, essas aulas serão muito completas. Esse meu curso, eu estou regravando todo, todas as minhas aulas. Eu vou regravar para vocês. Que vai desde o nível básico até o nível avançado. Eu vou fazer as aulas como se você nunca tivesse visto o assunto. Para você conseguir percorrer tudo muito bem. Tá bom? espaço e variação. Espaço e variação do espaço. Ah, pessoal, por favor, não esquece de dar um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe esse meu trabalho, que eu faço com bastante amor e cuidado para vocês. Por favor, dá uma força para mim que eu quero levar um ensino de alta qualidade para todo mundo aqui. Todo mundo de graça no YouTube completo. Muito bacana para vocês. Espaço e variação do espaço. Bora, o que é isso? Gente, imagina a seguinte situação. Eu fiz uma trajetória orientada, por exemplo, um carrinho, que se desloca na trajetória orientada, que sai de um ponto inicial e se desloca aqui e vai partir de um dado ponto. Por exemplo, no quilômetro 1 e vai até o quilômetro, por exemplo, 7. Tá bom? Então, você tem um carrinho aqui, que está se deslocando aqui. O que é o espaço, pessoal? O espaço, gente, é aquele ponto, aquele local, aquele ponto da trajetória que ele ocupa em determinado momento. Isso é espaço. Entendeu? Nós chamamos espaço de S. Então, por exemplo, se eu disser a você que ele saiu do espaço inicial 1, 1 metro ou 1 quilômetro, nas estradas, normalmente, nós usamos quilômetros, mas pode ser metros também, que é o Sistema Internacional de Unidade, a gente trabalha muito. Então, chamamos de S0 o espaço inicial, o ponto de onde ele partiu. Chamamos de S, pessoal, chamamos de S o espaço final. Então, aqui, o espaço final vai ser 7 metros. Então, eu falei para você que espaço é o ponto da trajetória. E aí, eu posso dizer a você também que ocorre uma variação do espaço. Gente, variação em física é uma coisa muito importante e muito comum. Nós temos variação do espaço, nós temos variação da velocidade, nós temos variação do tempo, nós temos variação da aceleração, nós temos várias variações. Então, nós usamos muito o conceito de delta. Então, o que é o delta S, Boarô? O delta S é o espaço final menos espaço inicial. Nunca se esqueça disso. Para nós, aqui em física, delta é sempre variação. Vai ser sempre o final menos o inicial. Variação do espaço, espaço final menos espaço inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. É disso que eu estou falando. Tudo bem? Ah, então, nesse meu exemplo, deixa eu ganhar espaço aqui, nesse meu exemplo, tá? Nesse exemplo, o delta S vai ser o que, Boarô? O delta S vai ser igual ao espaço final, escolher como sendo 7, menos espaço inicial, que é 1. Ou seja, 7 menos 1, 6, 6 metros. Tá bom? Bom, pessoal, esse ponto aqui, ó, nós chamamos de origem da trajetória, ó, tá? origem da trajetória, ou origem dos espaços, tá bom? Eu vou escrever origem dos espaços. Que é esse ponto aqui, ó, esse cara aqui, origem dos espaços. Quando ele disser a você no exercício, ah, o móvel passa pela origem, ele está se referindo a isso aqui, ao zero. Gente, equivalente a um zero de uma estrada por exemplo, tá bom? Equivalente ao zero de uma estrada. Muito bem, então deixa eu voltar aqui e aparecer para você. Ótimo, então eu vou passar para um segundo quadro aqui para explicar para você o conceito de velocidade média, eu vou falar das unidades, a velocidade média, dos valores que são comuns, estou olhando aqui na minha aula preparada, né? Distância percorrida, movimento progressivo, movimento retrógrado, aí a gente fecha essa aula número 1 e a gente vai para os exercícios. Gente, lembrando que em exatas você precisa resolver muitos exercícios, nunca se esqueça disso, tá bom? É muito, muito, muito importante que você resolva muitos exercícios. Ah, gente, me acompanha ali no Insta, tá? Arroba Professor Boaro, me acompanha nas redes sociais, é tudo arroba Professor Boaro, tá legal? Vamos lá, pessoal, então agora o conceito de velocidade média, de velocidade média, de velocidade média, lembrem-se sempre do seu potencial, lembrem-se sempre da sua capacidade, gente, de alcançar o seu objetivo, o seu sonho. Meu, vai para cima, faz tudo com cuidado, tudo passo a passo que você consegue realizar o seu sonho, tá? Velocidade média. Média. Pessoal, velocidade média Boaro, isso, representamos por V com Mzinho assim, tá? Velocidade média, ou velocidade escalar média, tá bom? Eu vou até escrever o termo escalar aqui, ó, por quê? Porque é para diferenciar do termo vetorial que a gente vai falar na sequência do nosso curso, tá bom? Velocidade escalar média. Quando a gente fala escalar, a gente não está preocupado com a questão da análise mais complexa de vetores, não, tá? É só questão de ser positivo ou negativo, dependendo da orientação ou trajetória, só aí tá bom. Velocidade escalar média. Depois nós teremos a velocidade vetorial média. Aí a gente vai fazer uma setinha aqui em cima para dizer que é vetorial. Isso nas próximas aulas. Agora não tem setinha não, que é escalar. Tudo bem? O que é velocidade média Boaro? meu, um conceito de extrema importância que você precisa dominar que cai em todo ano em todo lugar. Velocidade escalar média é o ΔS por ΔT, tá bom? ΔS por ΔT. Eu vou publicar para você um vídeo por semana de mecânica. Percorrer toda a cinemática, toda a dinâmica para você poder se dar bem na sua vida. Eu torço muito pelo seu sucesso. Quem me conhece há um tempo sabe. Pessoal, velocidade média é ΔS por ΔT. Como assim ΔS por ΔT? Boaro, tranquilo. Imagine que você tem aqui a orientação da trajetória, uma partícula aqui, um carrinho, alguém que se desloca para lá. Você concorda comigo que ele vai gastar um certo tempo para percorrer um certo ΔS? Cuidado, gente. Cuidado. Olha aqui para mim. deixa eu ficar de tela inteira para olhar nos seus olhos. Nesse momento, você tem que tomar muito cuidado porque tem que ficar claro para você que o conceito de velocidade média ele é um pouco diferente do conceito técnico, aquele que eu estou ensinando, que eu estou relembrando para muitos, que eu estou ensinando para muitos aqui nesse momento. O conceito técnico ele é um pouco diferente do conceito técnico de velocidade que a gente usa no nosso dia a dia. No nosso dia a dia a velocidade é a distância pelo tempo pura e simplesmente. Então, você pega um carro você vai viajar da sua casa até a casa do seu tio ou da sua tia você vê a distância no mapa em quilômetros você vê o tempo que levou para viajar e você faz a velocidade média. Aqui, isso é diferente é levemente diferente pode até ser igual você falou mas você tem que tomar alguns cuidados que algumas vezes não é. A velocidade média para nós é ΔS por ΔT ou seja, é espaço final menos espaço inicial pelo tempo final menos tempo inicial. Quando um corpo está viajando que ele não volta por exemplo, ele sai de um ponto vai viajando ele não para e não volta o conceito de velocidade média técnico que eu estou falando com você nesse momento e o conceito popular de velocidade média é a mesma coisa. Você vai pegar ΔS você vai pegar a distância que ele percorre vai dividir pelo tempo dá na boa. Mas eu peço a você que você tome cuidado com uma coisa se um corpo parar por exemplo se é um carro que ele para para abastecer num posto de combustíveis ou se ele volta se ele vai um pouco depois ele volta para depois seguir viagem nessas situações o conceito de velocidade média é diferente do que nós usamos no nosso dia a dia. Por exemplo se você for viajar da sua casa a casa do seu tio ou da sua tia e você faz uma parada no meio do caminho e depois você volta a seguir é muito comum as pessoas desprezarem o tempo de parada você fala mas eu fiquei parada não estava viajando então não vou colocar na conta você pega a distância total e pensa só no tempo que você de fato ficou rodando na estrada isso para o cotidiano na linguagem técnica aqui na linguagem da física que eu estou discutindo com você você precisa sim inserir o tempo de parada nunca se esqueça disso você precisa sim inserir o tempo de parada então vai ser o delta S que é o espaço total pelo tempo total incluindo o tempo de parada gente eu conheço vocês há muitos anos eu dou aula há mais de 20 anos e o que vocês erram isso é uma coisa impressionante tá o delta T é o tempo total incluindo tempo de parada muito bem quais são as unidades Boarô gente eu vou escrever aqui para você unidades lembrando unidades lembrando que unidades das grandezas físicas é algo muito importante você tem uma ideia os grandes vestibulares dissertativos quando você está resolvendo uma questão que você não coloca unidade ele desconta sua nota viu uma questão tipo teste isso já é mais tranquilo nós sabemos mas ele desconta sua nota veja só então delta S é em metros no sistema internacional tá bom é o metro o tempo no sistema internacional é o segundo tá bom no sistema internacional o tempo é dado em segundo bom e a velocidade média Boarô a velocidade média gente vai ser metro por segundo tá bom então a velocidade escalar média é dada por delta S e delta T então a sua unidade é o metro por segundo aí Boarô mas no carro do meu pai e da minha mãe no meu carro nós usamos em quilômetros por hora isso gente sempre vai existir a unidade associada ao sistema internacional porém sempre vai existir as unidades que são unidades práticas as unidades usuais então é importante que você saiba que é possível você converter uma unidade em outra quais são as unidades então Boarô vamos lá unidade quilômetro por hora e a unidade metro por segundo Boarô é possível eu transformar uma em outra sim sim você precisa saber tá bom gente pra você transformar eu já vou demonstrar isso pra você porque as minhas aulas são muito completas o meu curso é muito completo como você vai ver ops fiz uma seta errada aqui desculpa pra você transformar quilômetros por hora pra metros por segundo e metros por segundo pra quilômetros por hora como é que você faz? pra transformar metros por segundo em quilômetros por hora você multiplica por 3,6 pra transformar quilômetros por hora em metros por segundo você divide por 3,6 aí Boarô de onde surgiu esse número mágico gente esse número não é mágico não esse número é simples quer ver? 1 quilômetro em 1 hora 1 quilômetro por hora certo? quantos metros tem 1 quilômetro? isso mil metros quantos segundos tem 1 hora? 60 não que 60 não que 60 1 hora tem 60 minutos 1 minuto tem 60 segundos então 1 hora gente tem 3.600 segundos ah então é por isso gente olha aqui simplifica esse 0 que esse 0 esse 0 que esse 0 esse 0 eu boto uma vírgula aqui então olha que interessante 1 quilômetro por hora corresponde a 1 dividido por 3,6 6 metros por segundo ah então se fosse 10 quilômetros por hora seria 10 dividido por 3,6 metros por segundo se fossem 36 quilômetros por hora seria 36 quilômetros por hora dividido por 3,6 em metros por segundo entendeu? esse número 1 aqui é esse número 1 aqui então se eu colocar 10 aqui eu coloco 10 aqui se eu coloco 100 aqui eu coloco 100 aqui se eu coloco 1000 aqui eu coloco 1000 aqui e assim por diante Aproveitando, eu falo pra você agora Pessoal, de valores Que são valores comuns Quais são os valores, Boarô? Valores Tá muito fraquinho esse verdinho aí Tá conseguindo ver bem? Valores comuns, pessoal Quais são os valores comuns? Valores que aparecem Com muita frequência E você precisa memorizar valores comuns Gente, o meu curso Ele vai desde o básico Ao acabamento Ele vai desde o básico ao avançado, viu gente? Eu vou fazer aulas com exercícios avançados Tudo com muito cuidado pra todo mundo entender bem Então quais são os valores comuns? Vamos lá Quilômetro por hora E metro por segundo, né Boarô? Como é que eu transformo o mesmo, Boarô? Divide por 3,6 O Boarô acabou de me ensinar Perfeito, perfeito Nossa, adoro vocês Vocês são ótimos Como é que eu faço então, professor? Eu faço assim Eu vou pegar um valor que seja simplesinho De eu dividir por 3,6 Qual é o primeiro valor que é simplesinho De eu dividir por 3,6? É 36 Porque 36 dividido por 3,6 é 10 Concorda comigo? Ah, que legal Outro valor, Boarô Na verdade, quando a gente está falando de carros Motos, motos e coisa e tal A gente não usa tanto 36 Porque é muito pouquinho, né? Mas o 72 aparece bastante, não aparece? 72 No carro, gente Equivale a 20 metros por segundo Por quê? Porque basta dividir por 36 Por 3,6, perdão Olha só De 10 para 20 eu dobrei De 36 para 72 eu dobrei Então agora eu vou triplicar De 36 até 108 Eu tripliquei De 10 a quanto eu vou triplicar então, pessoal? De 10 a 30 Não é? Percebeu? Esses são os valores que aparecem com muita, muita, muita frequência mesmo Para vocês nas questões Tá bom? Gente Eu só vou falar de mais duas coisinhas Que é a distância percorrida Vou abrir uma outra lousa aqui para você Falar para você de distância percorrida E vou falar Deixa eu pegar minha água aqui Falar para você de distância percorrida E falar para você de movimento progressivo e retrógrado E eu vou fazer uns exercícios com vocês Então as minhas aulas Elas vão ter esse padrão, gente Altíssimo nível para você Detalhado Com conceito Com resolução do exercício Tudo focado Para você se dar muito bem na sua vida Eu torço muito pelo seu sucesso Tá bom? Por isso que eu faço lives todos os dias para vocês Às 18 horas, gente Todos os dias Toda segunda tem Enem Toda terça-feira tem as escolas militares Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Eu faço esse projeto das aulas para você, tá bom? Por favor, nunca se esqueça Dê um joinha nos vídeos Inscreva-se no canal Me ajuda, tá? Me ajuda a manter esse projeto de altíssimo nível Para você Aqui Sempre Sempre, galera Minha filosofia de vida Inclusive, para eu manter o meu projeto, galera Eu tenho a minha plataforma Que eu montei agora Na virada do ano Para poder manter esse projeto todo Fazer toda a discussão Absurdamente completa Já está no semestensivo julho Hoje é dia 2 de julho Aqui esse Meu foderzinho está desatualizado Eu tenho muitos exercícios lá Eu tenho cerca de 2.200 exercícios resolvidos Para você lá, tá bom? Então, assim, invista em você Vale muito a pena Eu tenho monitoria lá dentro Para tirar dúvidas de vocês Que eu tiro dúvidas de vocês lá dentro Eu tenho, ao final de cada módulo Eu tenho um módulo de revisão Eu tenho Todas as questões do Enem De todos os anos lá Nas escolas militares Eu estou gravando os últimos 10 anos PCEX, EAR Estou gravando EFOM, AFA Uma quantidade muito grande de conteúdo Para você estar muito bem na sua vida, tá bom? Invista em você, gente É o melhor investimento que você tem Para a sua vida Vamos lá, galera Então, continuando aqui Eu vou falar para você agora De distância percorrida Tudo bem? Ó Distância Percorrida O que é distância percorrida, Boarô? Distância percorrida, gente? Percorrida É diferente do ΔS, tá? É levemente diferente Por quê? Ó Imagina que eu tenho um zero aqui Deixa eu pegar os valores que eu usei aqui Ó Zero Um, dois, três, quatro, cinco E assim por diante Espaço dado em metros Imagina que você tenha Um objeto que vai sair da posição um Aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Gente, você sai da posição um E vai até a posição cinco, por exemplo Ó Tá um assim Ok? Chegando na cinco Ele para e volta Da cinco até a três Bom Você concorda comigo que ele fez dois deslocamentos aqui? Ele fez dois deslocamentos Esse primeiro deslocamento eu vou chamar de ΔS1 Ó ΔS1 O segundo deslocamento eu vou fazer Eu vou chamar de ΔS2 Tá bom? Então ΔS1 e ΔS2 Tá bom, Boarô? Vamos fazer juntos? Vamos O que é ΔS1? Ó, o Boarô falou que o ΔS vai ser o espaço final Menos o espaço inicial Então vai ser o espaço final Que é cinco Menos Perdão Isso, isso mesmo Perdão, tá certo Espaço final que é cinco Menos o espaço inicial que é um Então é cinco menos um Cinco menos um Quanto que é, Boarô? Quatro Quatro metros Esse é o ΔS1 ΔS2 ΔS2 é espaço final Menos o espaço inicial Então é três Menos cinco Três menos cinco É menos dois Opa Deu pau aqui Boarô Tem algum erro aí, professor? Conheço vocês Quem tá começando a estudar isso aqui Acho estranho Mas eu posso ter um ΔS negativo? Gente, eu posso Existe Existe ΔS positivo, negativo ou zero Por quê, professor? Porque o ΔS é uma definição É final menos inicial É aquilo que eu tô dizendo a você É uma definição técnica Eu gosto de usar o termo técnico Porque fica na sua cabeça É uma definição técnica É ΔS por ΔT Espaço final menos espaço inicial A velocidade, não é? E o ΔS é o final menos inicial, gente Não tem essa Opa, então Pode ser um valor positivo? Pode Pode ser um valor negativo? Pode E pode ser zero também Se ele sair do 1, for e voltar Entendeu? Mas e a distância percorrida, Boarô? Ah, aí a conversa é outra Porque a distância percorrida, gente Ela não é negativa Alguém aqui já andou menos 2 metros? Alguém aqui já andou menos 5 metros? Não faz sentido, tá bom? O espaço pode ser positivo, negativo ou zero? Gente, eu até não falei Vou aproveitar pra falar agora Ó, aqui pode ser menos 1, menos 2, tá bom? Ele pode ser positivo, negativo ou zero, tá? Escrever mais separadinho aqui Porque ficou parecendo menos 10, né? Tá bom? Pode ser positivo, negativo ou zero O espaço, o ΔS Só que a distância percorrida não faz sentido Ninguém aqui anda menos 1 metro Ninguém aqui anda menos 10 metros Ah, eu vou fazer uma caminhada hoje Que eu vou andar menos 3 quilômetros Você já ouviu isso de alguém? Não, isso não existe Por que, Boaro? Porque a distância percorrida Nós vamos pegar, pessoal Como sendo um módulo É o módulo Do ΔS Ó, é o módulo do ΔS1 Tá? Mais O módulo do ΔS2 Módulo do ΔS1 Mais o módulo do ΔS2 Então, quanto que uma pessoa Que saiu do 1 Foi até o 5 Saiu do 5 Voltou até o 3 Ela efetivamente andou Então, vai ficar 5 menos 1 Que é 4 Aqui, ó 4 Mais 3 menos 5 Menos 2 Então, é 2 Módulo é isso, né? A gente vai pegar o valor positivo Ah, então, ó A distância que ele efetivamente andou Boaro Foram 6 metros Olha que legal Entendeu a diferença? É isso, tá bom, gente? Então, eu vou falar pra você aqui Antes de eu ir pros exercícios Porque a minha aula é Extremamente completa pra você Antes de eu ir pros exercícios Eu vou falar pra você De duas coisas aqui Que é o movimento Que é a definição De movimento progressivo E de movimento retrógrado Tá bom? Pra quem tá pegando o vídeo aí Lembrando que eu vou fazer Todo o curso De novo Detalhado Pra vocês Vou regravar tudo Pra vocês Tá? Por quê? Porque os meus primeiros vídeos Eu tenho vários vídeos Que estão com problema de áudio De imagem Iluminação Porque eu tava no começo Do meu trabalho Né, gente? Então Eu gravava numa escola E na escola tinha muito barulho Na escola tinha muito barulho Da molecada Da criançada Não tinha condições Não tinha equipamento Então agora Eu posso fazer um trabalho Melhor pra vocês Por que que eu não vou fazer? Vou fazer Eu sou assim Eu vou fazer o melhor Que eu posso pra vocês Pra regravar todo o conteúdo Tá bom? Então galera Então ó Distância percorrida Agora É o que bora O movimento progressivo E movimento retrógrado Movimento Progressivo 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 E depois, movimento retrógrado. Movimento retrógrado. Gente, retrógrado é muito simples, tá bom? Fique tranquilo que é muito simples. Você que é aluno do primeiro ano do ensino médio, que está pegando isso aqui para revisar para a sua prova, que está estudando, fique tranquilo que tudo isso aqui é muito tranquilo. Faça tudo com cuidado, tá bom? Passa a passo que você aprende. Eu sempre digo isso a você. Meu, acredite no seu sonho. Vai para cima, tá? Faça tudo com cuidado que você vai aprender. Não deixe lacunas. O problema são as lacunas que ficam no aprendizado. É isso que detona o aprendizado de vocês. Pessoal, então imagina que eu tenho aqui, ó, um carrinho indo no sentido positivo. A velocidade, gente, vai ser positiva. Deixa eu fazer em vermelho para destacar. A velocidade vai ser positiva. Se a velocidade é positiva... Ô, Senhor Deus, vamos dar cor para vermelho, eu falei. Se a velocidade é positiva, o movimento é dito progressivo. Já, se o carrinho estiver indo, pessoal, em sentido oposto da trajetória, o movimento é dito retrógrado. E você vai usar esse conceito, gente, até o final dos seus estudos de física. Enquanto você estiver estudando física, vai aparecer movimento progressivo e movimento retrógrado para você. Então, agora o carrinho está em sentido oposto, professor Boaro. Exatamente. Então, a velocidade vai ser o quê? Negativa. A velocidade é negativa. Então, pode ter velocidade positiva? Claro. Pode ter velocidade negativa, Boaro? Claro. E pode ter velocidade zero também. Gente, cuidado. Aqui eu preciso reforçar para você a ideia de que... Eu preciso reforçar para você a ideia de que o conceito de velocidade aqui é diferente do conceito da linguagem técnica de velocidade da linguagem popular. Faz sentido eu falar para você assim, ó. Deixa eu vir aqui, olhar nos seus olhos, para a gente poder ter uma conversa franca. Faz sentido você, você, seu pai, sua mãe, alguém pegar um carro, sair da sua casa, ir até a cidade do seu tio, sua tia, chegar lá, entregar alguma coisa e voltar até a sua casa. E eu chegar para você e falar assim, ah, você sabe qual foi a velocidade que você teve? Sua velocidade? Foi zero. Você fala, como velocidade zero? Falou? Eu fui, voltei, gastei horas, andei bastante, fui e voltei. Ah, mas a sua velocidade média é zero. Então, aí é mais um exemplo para que fique claro na sua cabeça que quando você tem o conceito técnico de velocidade média, é final menos inicial. Então, se você sai da sua casa, vai até a casa da sua tia e volta, o ΔS é zero. Por quê? Porque o ponto de partida e o ponto de chegada são iguais. Então, o ΔS é zero, a velocidade média é zero. Tudo bem? Repito, é muito diferente, muito estranho, né? No nosso cotidiano, a gente nunca falaria uma coisa dessa. Mas, é assim que funciona. Muito bem. Então, gente, feito tudo isso, com bastante cuidado e carinho para vocês, eu vou agora começar a resolver os exercícios. Por favor, deem sempre joinha nos vídeos, inscrevam-se no canal, compartilhem o meu trabalho. Estou regravando tudo para vocês para que fiquem aulas de altíssimo nível, totalmente estruturado, organizado. O tempo, eu levo um tempo muito grande para preparar a aula bonitinha para vocês. Olha, como ela fica preparada, bonitinha, resolvida, tudo bonitinho. Por favor, dá joinha nos vídeos, inscreva-se no canal. Vamos me ajudar ao projeto Boar 1 Milhão, por favor, tá bom? Então, agora, eu vou tomar um pouco d'água. Eu vou tomar um pouco d'água e vou resolver os exercícios. Muito obrigado aos apoiadores sempre, tá bom? Vinícius, Igor, Evelyn, o Dmitry, Kaique, Rafael. Por favor, Aksi, Keren, muito obrigado, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Raíssa, Cabana, vão para cima, vão para cima para a gente aprender, estudar, para que as coisas fiquem ótimas para vocês, tá bom? Por favor, me ajudem a manter o projeto, Lucas, Atos, Ginelli, Luiz, todos vocês que me ajudam, me ajudam bastante, tá? Essa aula, essa aula foi feita numa live e muitas pessoas vão entrar, vão estudar, não vão nem perceber, porque a gente é muito focado aqui, a gente é muito focado. E quem está chegando agora a fazer parte, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui, tá bom? 2K3, eu vou fazer todas as aulas agora nesse formato, tá bom? Para vocês aprenderem, eu vou pegar do começo e a gente vai até o final do entendimento do conteúdo. Todas as aulas, a menos das segundas-feiras que eu faço live para o Enem e das terças-feiras que eu faço live para as escolas militares, todas as aulas eu dei um restart, vou começar do início, vou seguir todo o conteúdo. Meu, é muito legal. A tirinha desse cara aqui, do Calvin, ele é, putz, o cara que fazia, que escrevia isso, como que era o nome dele mesmo? Não lembro. Muito, muito, muito legal. Não está escrito em qualquer aqui não? Não, né? Muito bem. Considere o problema de Calvin na tirinha a seguir. Problema. Estão conseguindo ver aí? Pessoal, o problema diz assim, Jack e Joy saíram de casa ao mesmo tempo e estão dirigindo um na direção do outro. Jack vai a 120 km por hora e Joy a 60 km por hora. Em 10 minutos, os dois vão chegar ao mesmo ponto. Ou seja, vão se encontrar, né? A que distância Jack e Joy estavam um do outro? Aí pensa um pouquinho, tal. Aí já vai para o imaginário da criança, né? Essas tirinhas desse cara trabalham bastante isso. Ó, era mais um daqueles casos intrigantes. Mas não é para isso que existem os detetives particulares? Os casos intrigantes, pessoal. Então eu digo a vocês uma coisa. Eu acho que uma das coisas que eu mais faço da minha vida, então, é resolver casos intrigantes. E eu nem sabia disso. É mole? Vamos lá, galera. Vamos para cima. Galera, olha que legal. Esse exercício, ó, então, um saiu do ponto zero, você tem mais de uma maneira de resolver, tá? Eu vou fazer por velocidade relativa para ensinar você já nesse ponto velocidade relativa para você entender. É, ó, um tal, tal, outro estava lá no final. Gente, um, aqui o vermelhinho, saiu com a velocidade de 120 km por hora. Tá bom? o V1, 120 km por hora. O segundo saiu daqui, ó, e voltou com uma velocidade de V2 de 60 km por hora. E aí, eles vão se encontrar num certo ponto. Gente, o ponto de encontro vai ser mais próximo do 2 do que do 1, claro, porque o 1 está mais rápido. Não é? Está o dobro da distância. então o 1 vai andar o dobro da distância. Tá bom? Muito bem, está com o dobro da velocidade, então ele vai andar o dobro da distância. E como é que eu faço isso, professor? Eu tenho uma técnica muito tranquila, que é você pensar em velocidade relativa. Olha só, olha só. Sabe quando você está na estrada? Você é o carro vermelho, por você vai passar um outro carro, que é o verde. Quando você está na estrada, eu vou fazer meio de lado, você precisa enxergar. Quando você está na estrada, que passa por você um carro, se você está 100 por hora e esse carro vai passar por você, por exemplo, a 120 por hora, ó, gente, para você, ele passou a 120? Não, claro que não. Você consegue, você está de dentro, você olha, você consegue ver os detalhes do carro, quem está lá dentro, a roda, a coisa e tal, não é? Então, gente, sabe por quê? Porque a velocidade relativa, eu vou escrever isso para você, a velocidade relativa, quando você estiver indo no mesmo sentido, ó, velo, isso é muito tranquilo, é muito fácil, você vai usar muito, velocidade relativa. Na velocidade relativa, pessoal, quando você estiver indo no mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser o quê, Boarou? Vai ser a soma, deixa eu escrever, a subtração, perdão, deixa eu escrever aqui, primeiro, os sentidos, né? Ó, então, deixa eu escrever só um pouquinho para baixo, que vai ficar apertado, eu não gostei. Então, a velocidade relativa, primeiro, gente, mesmo sentido, ó, mesmo sentido, é você indo na estrada e a pessoa indo junto, sentido, no mesmo sentido. Quando a velocidade relativa, no mesmo sentido, o que você faz, Boarou? Você subtrai, tá bom? A velocidade do maior menos a velocidade do menor, é só isso. A velocidade relativa, no mesmo sentido, você subtrai. Lembra sempre de você numa estrada, lembra sempre de um carro passando por você. Você está na estrada a 100 por hora, passa por você um carro a 120, para você ele passou a 20, entendeu? Você subtrai. Ah, que da hora, isso mesmo. Agora, além do mesmo sentido, nós temos também os sentidos opostos, né? Você já, já passou por você algum carro a 200 km por hora? Já passou por você? Já. Quando você está numa estrada em sentidos opostos, como é que fica, professor? Se você está indo a sentidos opostos, a velocidade relativa, a velocidade relativa vai ser o quê? Vai ser a soma. É! A velocidade relativa, que é o caso do exercício. É o V1 mais o V2. Gente, quando você está indo numa estrada de mão dupla, tá? Passa por você, você está a 100 por hora na estrada, passa ao seu lado, nessas estradas menores aí, passa ao seu lado um carro a 100 por hora também, você está indo a 100 por hora daqui pra cá. Passa por você um carro a 100 por hora. Para você não passa no gás, não faz um assim com dúvida, tanto que uma colisão frontal é muito séria, não é? O que acontece? Ele passa por você assim? Por quê, Boarou? Porque pra você, a velocidade relativa pra você, ele está passando com a soma das velocidades. Essa é a ideia. Então, quem não havia aprendido, nunca tinha estudado velocidade relativa, é assim que você pensa, é muito tranquilo. E aí, eu posso escrever a velocidade relativa, pessoal, simplesmente como sendo o ΔS por ΔT também. Só que esse ΔS, quem vai ser o ΔS? é o ΔS que a gente chama de ΔS relativo, que no caso é, nesse caso aqui, a distância entre eles. Tá bom? Simples assim. Então, eu vou escrever pra você, a velocidade relativa vai ser igual a quanto, Boarou? A 180, né? Ou, já fiz a conta de cabeça, desculpa. A 120, que é a velocidade do 1, mais 60, que é a velocidade do 2, ou seja, 180. 180 km por hora. Procure você fazer os exercícios, tá? É assim que você aprende. É o que eu costumo dizer aos alunos. Tira o áudio quando eu estiver resolvendo e faça, e tenta você fazer, tá? E aí você tira o áudio, você vai fazendo, eu faço devagarinho e todo mundo entende, aprende bacana. Bom, Boarou, e quanto tempo foi? Foram 10 minutos. 10 minutos? Isso. Aqui, 10 minutos. Tá, mas a gente está trabalhando com km por hora, 10 minutos não vai ficar uma coisa legal, né, Boarou? Não. Como é que a gente calcula, então, 10 minutos em horas? A gente divide por 60, né? Na verdade, 10 por 60 é um sexto de horas. Ótimo. Ah, então, eu venho aqui. Posso cancelar esse cara com esse cara? É um sexto de horas. Então, agora eu volto aqui e faço a conta, pessoal. Então, vamos fazer a conta agora aqui, que ele nos pediu. Vamos. Então, vai ficar 180 é igual ao delta S. Ó, a resposta correta do desafio de tirinha em quilômetros é exatamente o que ele quer saber, né? A distância entre eles ali. Vamos lá, 180 é igual ao delta S que a gente quer dividido por quem, Boarou? Dividido por um sexto. Tá? Então, a gente passa multiplicando. na verdade, esse delta S que é relativo, né? O delta S da velocidade relativa vai ser igual a 180 vezes um sexto. Ou seja, simplifica aqui, simplifica aqui, fica quanto, professor? Fica 30. Ah, então, olha que legal. Então, delta S vai ser igual a 30 quilômetros. olha lá, resposta do exercício é a letra C de Cristo. Tá? 30 quilômetros. Viu como você vai aprendendo? Você aprende, você entende, passo a passo, é assim que funciona, gente. Torço muito, muito pelo seu sucesso. Faça tudo com cuidado, passo a passo, que você vai se dar bem. Muito bem. Tá bom? Vamos continuar? Vamos lá. Então, próximo exercício para você treinar bem, aprender bem, Vamos lá, Boarô? Vamos lá, deixa eu só subir um pouquinho aqui. Subir mais um pouquinho. Aí. Vamos lá, galera. No dia 10 de abril de 2019, foi publicada a primeira imagem de um buraco negro. Essa imagem foi produzida por uma rede de telescópios como resultado do projeto Even Horizon Telescope, realizado pela Fundação Nacional de Ciência. O buraco negro fotografado possui uma massa de 6,5 bilhões de vezes maior que a massa do Sol. Cara, você tem noção do que é isso? Olha lá, olha lá, olha lá, o buraco negro fotografado possui uma massa de 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Você tá maluco? Isso encontra a 5 milhões de anos-luz da Terra. Considere um ano-luz a distância percorrida pela luz em um ano. Um ano, aproximadamente, 3 vezes 10 a sétima segundos. E a velocidade da luz igual a 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Sendo assim, a distância do buraco negro observado em relação à Terra é... Olha que legal, galera. Então, imagine a seguinte situação. Olha. Imagine a seguinte situação. vamos fazer aqui. Então, imagine que ali tá o buraco negro. O buraco negro eu já vou deixar. Eu já vou aproveitar a imagem que ele fez, tá? Eu vou fazer só a Terra aqui agora. Então, ali está o buraco negro e aqui está a nossa linda Terra. Nosso planeta Terra. Muito bem. Pessoal, uma luz, né? Uma radiação eletromagnética que sai... Meu, isso aqui é muito interessante. A luz que sai da Terra... Eu vou fazer daqui pra cá porque fica mais fácil na minha mão aqui. Mas a luz, ela vai sair da Terra e vai ter o buraco negro, tá bom? Deixa eu apagar esse cara aqui. Ó. Então... Então, galera, imagina que essa radiação saiu da Terra, tá? Ela saiu da Terra e foi em direção ao buraco negro. Quanto tempo essa luz vai levar pra sair de você e chegar a um buraco negro? Cara, você já imaginou isso? Olha que interessante. Alguns fótons saem da Terra e vão. Alguns desses fótons podem estar saindo de você. Ô, louco, para. Como assim? Imagina você andando no Sol no meio-dia, numa região aberta. A luz do Sol tá batendo em você. Você tá refletindo luz. Por isso que todo mundo... Ficou até meio poético. Você tá refletindo luz. Por isso que as pessoas conseguem ver você porque tá saindo luz de você. Parte dessa luz vai ser absorvida na atmosfera e tal, mas parte dessa luz vai sair da atmosfera fora. Quanto dessa luz? Sabe-se lá Deus. Não é? A quantidade é absurdamente grande de fótons que estão interagindo. Quantos desses fótons vão conversar, atravessar? Uma quantidade muito pequena, mas enfim, algum vai. E pode ser que algum desses fótons vá, essa radiação vá, 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 vá e caia num buraco negro. Então, olha que interessante. Pode acontecer de você ter refletido luz que foi até um buraco negro. Olha que coisa maluca. Então, galera, é assim que funciona a vida. Ó, então vamos lá. Vamos pensar então. O arô, vamos. O que ele quer saber? Ele quer saber distância, né? A velocidade é o ΔS por ΔT, não é? Gente, lembrem-se que ano-luz é a unidade de distância, tá? Ano-luz é a unidade de distância, ou seja, é distância percorrida pela luz em um ano. Bom, então vamos lá. Ele falou que se encontra a 5 milhões de anos-luz de nós, tá? Se encontra a 5 milhões de anos-luz, Boarou? Exatamente, 5 milhões de anos-luz. Então, ele quer saber a distância, certo? Certo. Então, ΔS vai ser igual à velocidade vezes o tempo. Então, ó, o ΔS é a velocidade vezes o tempo. Ok? E quem é a velocidade, professor? É a velocidade da luz. Ele deu, ó, 3 vezes 10 à quinta é o mesmo que 3 vezes 10 à oitava em metros por segundo, tá bom? Então, vai ficar 3 vezes 10 à oitava, ok? Vezes quanto tempo, pessoal? 5 milhões, ou seja, 5 milhões de anos. 5 vezes 10 à sexta. 10 à terceira é mil, 10 à sexta é milhão, ok? vezes cada ano é 3 vezes 10 à sétima. Ficou muito espremida ali, eu não gosto de escrever um negócio zoado, espremida, eu vou reescrever do começo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó, de novo. Então, ΔS vai ser igual à velocidade 3 vezes 10 à oitava vezes o tempo. 5 milhões 5 vezes 10 a 5... 5 milhões, né? 5 vezes 10 à sexta vezes... Gente, cada ano ele mandou usar 3 vezes 10 à sétima. 3 vezes 10 à sétima. Olha que interessante, então se algum fóton sair do seu corpo conseguir atravessar a atmosfera e ir na direção de um buraco negro e cair naquele buraco negro lá, por exemplo, ele vai levar 5 milhões de anos para chegar lá o fóton que saiu de você. Olha isso, galera. Que coisa mais maluca. Então, ΔS é igual. Gente, vamos lá, ó. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 5 é 45. 45, tá? Deixa eu olhar aqui. Só para ver se a conta vai bater aqui com a conta que eu fiz na aula. Ó. 8, 7, 15. 15, 6, 21. É isso mesmo. 21 eu vou andar uma casa aqui e vai ficar 22. Pronto. 10 a 22 metros. Tá bom? 4,5 vezes 10 a 22 metros. Quem que me dá isso como resposta? Bora, ó. Vamos ver aqui, ó. 4,5 vezes 10 a 22 metros. É isso aí. Resposta letra B. Muito legal, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Gente, então vamos continuar nossos estudos. Aqui da minha aula, as minhas aulas são absurdamente completas, tá? Eu vou fazer, eu vou, comecei o projeto para regravar tudo com extremo cuidado e detalhe para vocês. Essa é a primeira aula de cinemática, né? Nunca se esqueça de dar um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos, me ajudem a levar um ensino de alta qualidade para todas as pessoas, tá bom, gente? Muito obrigado pelo apoio de sempre de todos vocês que fazem parte do Família Boaro, do hashtag Família Boaro como vocês mesmos definiram e criaram, tá bom? Então, vamos continuar. Cadê o senhor? Passou daqui. Vamos lá. Gente, uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro normalmente é realizada com velocidade média de 60 km por hora e duração de 3 horas. Opa! Ok. Entre suas respectivas rodoviárias, um estudante fez uma viagem de ônibus e relatou que após 2 horas do início da viagem devido a obras na pista o ônibus ficou parado por 30 minutos. Depois disso a pista foi liberada e o ônibus seguiu sua viagem. Mas devido ao engarrafamento na estrada perdão, na entrada da cidade do Rio de Janeiro até a rodoviária o estudante demorou mais 2 horas. Coitado! Qual foi a velocidade média do ônibus na viagem relatada? Gente, olha só que sacada. Juiz de Fora ao Rio de Janeiro. Então, aí tem a serra lá, não tem? Aí, chegou lá. Galera, muito bem. Como é que a gente calcula o ΔS? Boarô, velocidade é ΔS para ΔT. Ele nos disse que normalmente ele viaja em uma velocidade média de 60 por hora porque ele gasta para isso 3 horas. Você sabe o que a gente vai tirar com essa informação? Boarô, o que é Boarô? o ΔS. Ah, então, ó, 3,618, ΔS. Quanto vale? O ΔS valerá, deixa eu fazer o seguinte, ao invés de eu desaparecer, eu vou reescrever isso um pouquinho para cima só. O ΔS, pessoal, então, valerá quanto? Boarô, 3,618, dá 180 km. então, a gente descobrimos a distância, né, professor? Sim, 180 km, 180 km. Só que nessa viagem, meu, coitado, cara, na viagem do rapaz, ele vai percorrer esses mesmos 180 km a uma velocidade média de quanto, Boarô? Meu, vamos fazer a ponta, 180, por quanto tempo? Quanto tempo, gente, ele levou? 2 horas do início da viagem, ó, um estudante fez, relatou que após 2 horas do início da viagem, tinha obras na pista e ficou parado meia hora, então, 2 horas, vou escrever isso para você aqui, ó, o ΔT vai ser 2 horas mais 30 minutos, mais meia hora, mais 2 horas. Gente, o ΔT é igual a 2 mais 2, 4 mais meio, 4,5. É isso que eu digo a você, por favor, entenda isso. Vou até olhar aqui, ó, por favor, entenda que o tempo de parada entra no cálculo da velocidade média. Gente, eu pego, eu sou um professor muito experiente, eu tenho muitos anos de mercado já, por isso que eu peguei essa questão, porque eu sei que são os pontos que vocês erram, então, fique esperto que quando isso aparecer, você tem que inserir o ponto de parada, tudo bem? Então, vamos lá. Então, ó, aqui vai ficar 4,5. Tá? Gente, então, a velocidade média, nesse caso, no caso desse cara, deu quanto? Boarô, deu 40 km por hora. Então, 40 km por hora. Claro que isso não quer dizer que o ônibus foi o tempo todo a 40 km por hora. Não, 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 é a velocidade média, já considerando a parada, já considerando todo o restante do percurso. tudo bem, gente, tudo bem? Muito bem. Meus caros, vamos lá, no mercado de trabalho, né, Edna Elson? Muitos anos no mercado de trabalho. Vamos lá, gente. Então, ó, vamos lá, vamos lá, que esse é o seu ano. É o que eu falo pra vocês. O agulhão-bandeira é um recordista em velocidade, podendo chegar a surpreendentes 110 km por hora devido a sua fórmula hidrodinâmica e força física. Você é louco? Já pensou um bicho com essa ponta aqui? Já pensou um bicho com essa ponta aqui, velho, correndo atrás de você? Você tá mergulhando lá com o bicho a 110 km por hora? Sai fora, ele não vai dar certo, não, ele vai te alcançar. Considerando essa velocidade escalar média constante durante 3 minutos, a distância que esse peixe é capaz de se deslocar em metros é? Galera! Adoro vocês, viu? Adoro o que eu faço. Graças a Deus, eu dou uma força grande pra vocês ainda por longos anos na minha vida, se Deus quiser. Muito bem, gente, então vamos lá. É ΔS, ΔT, aqui é 110. Aqui, quanto que é? Eu já vou considerar uma coisa aqui, tá? O ΔS é o que ele quer. Por quanto tempo? Bora, pelo ΔT. ΔT são 3 minutos, não é? São 3 minutos. Gente, só que aqui, tem umas 7 considerações a serem feitas, tá? Primeiro, aqui eu vou dividir por 3,6. Por que, agora eu dividir por 3,6? Porque tem km por hora, e a gente tem que fazer o cálculo pra dar em metros por segundo, tá bom? O tempo são 3 minutos, só que tem que ser em segundos. Por quê? Porque é a unidade sem internacional. Então, eu dividi por 3,6 pra ficar em metros por segundo, e eu multipliquei por 60 pra ficar em segundos. E aí, a gente tem a resposta em metros, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, esse ΔS aqui, ó, vai ficar quanto? dá pra simplificar algumas coisas aqui, 3 aqui vai dar 1,2, tá? Então, vai ficar, quer ver só? 110 vezes 60 dividido por 1,2, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir, quer ver o que eu vou fazer? É 1,2, né? Mas eu vou inserir um zero lá em cima, porque eu multipliquei por 10 lá, e 10 aqui, só pra sumir com a vírgula, que eu sei que vocês entendem assim que é mais fácil. Então, eu vou cancelar 12 por 60 é 5. Então, ficou 5 vezes 110 com esse zero. Tudo bem? Então, vai ficar como, bora, deixa eu terminar a conta ali só, Ah, não, vou terminar aqui, vai terminar a conta aqui ao lado. Então, vai ficar assim, ó, então, delta S vai ser igual 550 com zero, 550 com zero, 5.500 metros. Tá bom? Então, a resposta desse exercício, quem que é, bora, a letra E, né? 5.500 metros. caramba! 5.500 metros, galera. 5.500 metros são 5 quilômetros. Então, esse bichinho aí, ó, tá em 3 minutos nadando assim, nada 5 quilômetros e meio. Misericórdia, senhor. Tá bom? Muito bem, muito bem. Pessoal, então, vamos aí a mais um exercício pra gente encerrar a nossa aula, tá? Como você pode perceber, ó, as minhas aulas são muito completas e eu pego exercícios que eu sei que são exercícios que serão importantes pra você, que você precisa saber as coisas específicas, como esse tipo de gráfico aqui, tá bom? Vamos lá? Observe no gráfico a curva representativa do movimento de um veículo ao longo do tempo, traçada a partir das posições registradas durante o seu deslocamento. Gente, então, isso aqui, esses pontinhos, você sabe por quê? que eu vou fazer aqui em verdinho? Esses pontinhos representam, pessoal, esses pontinhos representam, na verdade, o quê, Boarô? Representam a posição real que esse corpo ocupou com o passar do tempo, né? Aí você vai e faz aquela aproximação gráfica da situação e aí fica uma coisa assim, ó. Tá? É isso que aconteceu. Ó. Entendeu? Ah, então é isso, Boarô? Sim, exatamente isso. Então, vamos lá. Ele quer saber o quê, Boarô? Ele quer saber. É, o valor, ó, o valor estimado é a velocidade média do veículo. Gente, velocidade média, o que é velocidade média? Ah, o Boarô me ensinou nessa aula completíssima dele. Meu, não tem como não aprender. Vai por mim, gente. Acredite em você, tenha fé em Deus, acredite no seu potencial, acredite no que você queira acreditar, que você tiver a sua fé no universo, nas suas forças, enfim, no que seja, né? Mesmo você sendo ateu, enfim, né? Cada um tem as suas escolhas, mas, meu, acredite no seu potencial, vai pra cima, velho, vamos pra cima que vai dar certo. O que que eu vou fazer, Boarô? Você pode pegar qualquer intervalo aqui, tá bom? Eu vou pegar, ó, vou pegar do 14, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, eu vou pegar esse ponto que eu tinha marcado ele pra você, eu vou pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, que é o 4 e o 14, tudo bem? Então, vai ficar 14 menos 4, né, gente, ó, ele foi de, ó, tô pegando esse intervalo aqui, tá? Peraí, ó, tô pegando esse intervalo aqui, tá bom? Então, aqui é o delta S e aqui é o delta T, tá bom? Então, ó, 14 e 4, 14 menos 4, dividido por 10 menos 0, ok? 14 menos 4 é 10, 10 por 10 é 1, beleza, velocidade média, olha que legal, 1 metro por segundo, tá bom? Gente, aí todo final de vídeo, eu escolhi fazer em live também, porque aí todo final de vídeo eu já consigo tirar de vocês algumas dúvidas, caso vocês tenham, quem estiver acompanhando as minhas lives, não é? Eu falo pra você, o aluno que pegou isso aqui depois de um tempo pra estudar, se a gente não falar que é live, ele nem percebe, tão focado que nós somos aqui em resultado, não é verdade? Muito bem, gente, por favor, lembre-se sempre, dá um joinha nos vídeos, inscreve-se no canal, compartilha o meu trabalho, me ajuda a levar o ensino de alta qualidade pra todas as pessoas, totalmente grátis aqui no YouTube, eu faço tudo completo pra vocês aqui, entendeu? Tudo muito focado. E pra eu manter o meu projeto total aqui, hoje eu trabalho com a plataforma. Quando eu montei a plataforma, os alunos me perguntavam muito se eu ia tirar vídeos do YouTube, se eu ia diminuir a produção. Gente, eu passei a produzir muito mais pra vocês, eu faço vídeos todos os dias. Mas caso você tenha condições de investir em você, faça isso, gente, o custo-benefício é muito grande, é relativamente barato uma plataforma, não é? Você investe numa plataforma, 200, 200 e poucos reais, você vai usar por 12 meses no ano inteiro, você vai ter estrutura de monitoria, você vai ter, o que mais, você vai ter estrutura de monitoria, você vai ter aulas de revisão lá dentro da plataforma, você vai ter todas as questões do Enem organizadas e resolvidas lá pra você, meu, você vai ter plano de estudos que é fundamental pra você ficar focado e organizado, plano de estudos, entendeu? Então, meu, invista em você, vale muito a pena e é com a plataforma que eu vou conseguir manter o projeto inteiro completo de gratuidade aqui no YouTube, tá? Eu não tenho segredo pra vocês, eu sempre contei isso, tá bom? Então, agora eu venho aqui na live, agradecer de coração a todos vocês. 2K3, qual será o assunto da próxima live dessa série? Eu fiz agora com você a aula de movimento uniforme, a próxima de, da mecânica, desculpa, é o que eu pensei e falei, eu fiz de velocidade média, a próxima vai ser de movimento uniforme, entendeu? E aí, amanhã, eu vou começar o mesmo projeto, só que outro setor da física, entendeu? Por exemplo, amanhã eu pego termologia e aí eu começo a termologia do zero, por exemplo, tá? Termologia do zero e faço essas aulas completíssimas, do zero, todo o conteúdo. Farei termologia, ótimo, ondulatório, eletricidade, mecânica e eletricidade são maiores. Então, as outras eu vou fazer, conforme acaba as outras, eu vou usar aqueles dias da semana pra ir completando. Vocês vão ver que alguns meses, vou levar alguns meses, alguns vários meses pra completar tudo e vou montar playlist organizada no canal, tudo decente, estruturado, organizado para vocês. Desejo muito sucesso pra vocês. Aliton, o tempo de parada sempre é levado em conta como também é possível fazer uma fórmula de movimento uniforme? O tempo de parada é sempre levado em conta para o cálculo da velocidade média, nunca se esqueça disso, tá bom? Ou também é possível fazer uma fórmula do movimento uniforme. Pra você pensar em movimento uniforme, você teria que pensar, sai de um ponto, chega para lá, calcula aquele tempo, depois... Mas pra esse tipo de abordagem, não é aquela abordagem de movimento uniforme, é abordagem de velocidade média mesmo, tá bom? São abordagens diferentes, tá bom? É isso aí, Élica Gobi. Élica, minha querida, vai ser assim todos os dias nesse projeto, tá? Uma revisão completa com resolução de exercícios completos pra vocês. Eu vou fazer um projeto top power blaster pra vocês aqui, como eu sempre fiz. Movimento uniforme variado, Pedro, vai ter também. Vai ter tudo. Vai ser o curso inteiro, completo, completésimo. Tá? Próxima live é amanhã. Beca, legal. É amanhã, eu faço live todos os dias pra vocês. Todos os dias. Ontem, deixa eu contar pra vocês. Ontem eu ia fazer live e não deu. Porque ontem era dia 1º, eu falei assim, ah, galera, vou começar a live dia 1º, né? Porque dia 1º é legal, começar a live e tal. Começar esse novo projeto, né? Não live, começar esse novo projeto e tal, dia 1º. Só que aí o que aconteceu? Aí a energia elétrica em casa aqui tava oscilando demais. Que saco, viu? E eu comprei um no break. Na verdade, eu comprei dois no breaks. É, menores, né? Um pra deixar lá na frente, onde tá o roteador de internet, e tá o aparelho da Vivo, né? E o outro pra deixar aqui no meu computador. E, cara, eu tava rezando, mas não é força de expressão. Eu tava rezando mesmo. Eu tava rezando pra chegar ontem, porque eu vi que a energia tava esquisita. Não chegou. Paciência. Chegou hoje. Chegou hoje, eu instalei ele aqui, ó. Tá aqui embaixo, instalado, conectado. Agora, graças a Deus, eu não tenho mais medo. Por quê? Eu tô trabalhando aqui mesmo, porque a energia cai, pelo menos eu tenho um tempinho, né? Uma meia hora. Com segurança, meia hora, pelo que eu vi do fabricante, pra poder desligar o computador, finalizar algumas coisas. Então, se eu tô fazendo a live com vocês aqui, ó, se a internet cai, mesmo assim, se a internet cai, não, né? Se a internet cai, não tem como. Mas, se a energia cai, e a internet, eu consigo manter o roteador, e a Vivo consegue manter o sinal, isso eu não sei se acontece, eu vou descobrir só quando cair a energia da próxima vez. O que que vai acontecer? Eu vou conseguir, mesmo assim, fazer a transmissão pra vocês, tá? Porque as antenas, as empresas, normalmente, as antenas de comunicação, Net, Vivo e tal, eles têm geradores próprios. Você pode ver que a energia cai, e o seu, o seu celular, a energia cai, mas o seu celular, ele não morre, né? Ele continua conectado. Agora, as, é, a fibra, eu não sei se é assim que funciona, na fibra, né? Eu vou descobrir depois. Tá bom? Então, é isso, meu, muito obrigado. Tem umas pessoas que são, fazem parte da família, hashtag Boaro, que eu agradeço de coração por toda a vida, tá? Georgia Queiroz, muito obrigado, Dimitri, Raíssa, Gabriel, muito obrigado, de todo o apoio, carinho de sempre de vocês. Se for a reta, é movimento uniforme? Ana S. Sim, Ana, nesse caso, era movimento uniforme. A pergunta que ele fez, podia ser uma coisa qualquer, era só pegar a final, mas no inicial a gente achava, entendeu? Mas nesse caso, era assim. Por que foi só até 14? Na verdade, Pedro Torigano, eu peguei 14, parceiro. O gráfico ia até acima de 16. 14 segundos, você fala? O gráfico tem que ter um fim, né? Ele não ia fazer um gráfico pra sempre, né? Tá? Isso mesmo. Cauã Henrique, muito obrigado pelo apoio. Sejam todos muito bem-vindos à família Boaro, como a galera do chat classificou, tá? Hashtag família Boaro, nós vamos pra cima. Eu vou fazer muitos exercícios com vocês. Pedro, Pedro, Paulo, eu vou fazer muitos exercícios com vocês. As lives, elas têm esse nível. Infelizmente, tem gente que não gosta muito, infelizmente, mas eu me esforço pra fazer o melhor pra vocês, tá bom? Eu na prova, Raíssa, eu na prova, até 2 mais 2 eu escrevo. É isso aí, Raíssa, vai dar tudo certo pra vocês. Me acompanhem, gente. Me ajuda a divulgar esse trabalho, porque eu sei que as pessoas ficam motivadas quando a gente vai juntos, né? Então, é muito legal. Por favor, lembre-se sempre, dá um joinha nos vídeos, inscreve-se no canal. Boaro, exercícios específicos de movimento uniforme pode se relacionar com conservação de energia? Pode sim. Pode sim. Tem exercícios de conservação de energia associados a movimento uniforme. Isso eu vou fazer mais ao longo do nosso curso de dinâmica, lá na frente, tá bom? Mas vai ter também. Boaro, assisti todas as suas playlists, muito obrigado, ajudou muito. Kennedy Borges, muito obrigado. Olha, então, Kennedy, eu te convido a fazer parte desse projeto. Todos os dias eu faço live pra vocês, só em situações de extrema necessidade que não, mas eu farei live pra vocês. O dia que eu não puder fazer live, eu vou gravar a aula, essa aula, e vou fazer em formato de estreia pra vocês, e vou fazer esse projeto que eu comecei do zero e vou até o final do curso. Cinemática inteira, dinâmica inteira, termologia inteira, tudo, tudo, entendeu? Nas lives que eu estava fazendo na quarentena, na verdade, foi graças à quarentena que esse processo, esse projeto começou, né? Eu fazia alguns assuntos, saltava e tal, agora não, agora vai ser aula, 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 velocidade média e conceitos iniciais, cinemática, aula 1. Então, você vai percorrer tudo isso muito bem feito. Boarô, até 14 o S é porque eu peguei 14, parceiro. Peguei 14, Lucas, se você quisesse pegar mais, dava pra pegar. Ó, por exemplo, 16 também dava pra ver certinho quem era, o 10, eu escolhi dois pontos, você podia pegar quaisquer dois pontos, tá bom? Tá bom? F, F, João Pedro, ainda tá tendo lives pro Enem? Toda segunda-feira é live do Enem, toda terça-feira é live militares, tá bom? Hashtag Bora, um milhão, Guilherme, Atos. Gente, então é isso. Boa noite, galera, muito obrigado pra vocês, fiquem com Deus, fiquem com Deus. E até mais, galera. Valeu? Não, peraí, deixa eu ficar de tela inteira pra falar um valeu pra vocês, com a plataforma aqui do lado. Valeu!